Queca! 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 Olha aqui pra mamãe, olha. Gente, ó. Tá com o olhinho de novo, assim. Tá assim com o olhinho. Olha o problema. O problema da idade. Agora tem que ter uma cadeira pra ela poder descer. A cadeira tá assim toda arriscada, porque eles arranham as cadeiras todas. Né? Fala com a mamãe. Hein? Fala com a mamãe. O que tem no olhinho do meu neném? Meu neném. É, meu neném. Conta pra mamãe. Ô, meus amigos. Meus 18 aninhos. Tá pesando. Tá pesando, meus 18 aninhos. Olha quem tá vindo aqui, ó. Olha quem tá vindo. Aqui, Médis. Aqui, Médis. Ó, meu negão. Como coisa linda. Esse aí é meu pretinho básico. Lindo. E essa aqui é minha quequinha. Minha quequinha. Que adora dormir. Morra em cima do... É... No break. E agora tem que ter uma cadeira. Tem que ter uma cadeira aqui pra ela poder descer. Porque... Ela não tá conseguindo... Subir e descer sozinha. É, gente. É meu amorzinho. Eu gravo ela. Porque eu... É tudo que vai restar. E eu não sei até quando. Tá? Dá tchau. Manda o sininho de mamãe, querida. Se o olhinho dela tá com problema. Mas não tem jeito. A médica falou que já não pode mexer mais. Que ela já tem uma idade e não tá avançada. Então... Deixar aí com vocês. A visão da minha... Minha linda. Minha gostosa. Já é de noite. Ela já vai dormir, ó. Dá uma montidinha de amor na mamãe. Tá? Dorme com Deus, meu amorzinho. Vai deitar no seu nobre. Que vai. Deita lá. Ó. Aqui mete isso ali, ó. De olho. Aqui mete de olho. De olho. É assim, gente.